Olha, o segundo caso aqui que a gente vai trazer agora é o da Damares, proprietária de uma farmácia. Ela está com um problema num poste, é isso, né? A queixa foi passada pelo Marco, marido dela, que participou do ligado nas ruas. Ah, é verdade, lá em Santana. É um poste que está na frente do estabelecimento. O Marco nos relatou que esse poste atrapalha os clientes que precisam estacionar na farmácia e fica aqui na Consolação. Para resolver isso, o que eles fizeram? Vamos entrar em contato com a Eletropaulo para ver o que pode ser feito. Fizeram isso, sim, há mais de um ano. Fizeram todos os procedimentos que a Eletropaulo pediu, mas o poste está lá ainda, né, Damares? Começamos o procedimento em fevereiro de 2017. Bem na frente desse estabelecimento existe um poste que atrapalha a entrada das duas vagas de estacionamento. Então nós somos um estabelecimento de saúde onde nós atendemos pessoas idosas com deficiência e não conseguimos permitir esse acesso. Foi entrado em contato já com a Eletropaulo para a retirada desse poste. Foi feita toda uma documentação em nome da própria empresa e eles deram 90 dias para responder. Antes do prazo de respostas, eles deferiram dizendo sim que fariam a mudança do poste. Pediram que a arquiteta fizesse um planejamento informando para onde esse poste poderia ser deslocado. Foi feito toda essa parte. Poucos dias depois eles informaram-nos que não iriam poder fazer isso porque como existe o projeto do ex-prefeito agora, João Dória, para que todos os fios fossem subterrâneos, então a Eletropaulo não ia mexer com isso e ia aguardar que a prefeitura fizesse esse serviço. Nossa, mas aí não sei se está dentro do cronograma já a situação ali da consolação. A Damares até nos enviou imagens desse poste para quem está na internet vai ver e eu conto para quem está no YouTube. Parece brincadeira, mas o poste está exatamente no meio da loja. Tem a árvore do lado que já dá uma atrapalhada para manobrar, a gente nem vai falar disso porque eles já fizeram o rebaixamento da calçada do outro lado. Você tem que fazer uma baliza praticamente para entrar ali. Como é que chama aquele carro? Smart, só ele que entra ali? Olha lá, né? Olha isso, o poste fica bem no meio. As pessoas não têm como manobrar, como a própria Damares disse, idosos, deficientes, pessoas com mobilidade reduzida vão comprar os seus medicamentos e aí dão de cara com o poste, literalmente, só prejudica a mobilidade. Então, muitos problemas já foram relatados por conta desse poste. O tempo vai passando e os transtornos só aumentam, né, Damares? Estamos com esse estabelecimento funcionando há um ano nesse local. O poste está todo quebrado, o poste está se deteriorando, todo quebrado mesmo, dando problema na calçada, que nós não estamos conseguindo refazer a calçada e trazendo toda essa dificuldade de locomoção, né? Então, assim, o cliente não consegue acessar o estabelecimento. Já teve vários clientes que terminaram amassando o carro, batendo no poste, porque eu posso estar bem no meio das duas vagas de estacionamento que o estabelecimento possui. Pois é, isso, com tão pouco tempo do estabelecimento de funcionamento, já registra vários casos de acidentes por lá. A gente vai verificar, viu, Damares, essa situação, porque realmente não dá para manter desse jeito. Ela mandou as fotos, está tudo aqui, a gente verificou tudo isso. Tem também os dados do processo que ela mandou para a gente aqui no e-mail, né? A Damares Marcelino, né? Então, a situação é essa, é algo que é muito ruim, muito ruim. Fica ali na Rua Antônio Carlos, na região da Consolação, não é na Avenida da Consolação, na Rua da Consolação, melhor dizendo. É na Antônio Carlos. Bom, a gente vai verificar, viu, Damares? Obrigado pela sua participação conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.